Música Sim, eu sou doutoranda da Universidade Clássica de Lisboa Sou pesquisadora do CEDIT, pesquisadora CAPES E estou nessa jornada de doutorado há dois anos E vamos ver o que vai dar nos próximos dois Espero que é uma boa tese Porém, o tema que eu vou tratar aqui hoje não é da minha tese de doutorado Foi a minha tese de mestrado, que é o conflito jurisdicional E no sistema regional e multilateral Ontem a Lucila veio aqui e falou sobre compatibilidade do regionalismo com a MC Eu já vou pular essa parte, não vou falar de compatibilidade não Porque pra mim é super compatível A prova de que é super compatível é porque nós estamos dentro do regionalismo Nós estamos dentro da União Europeia Então, não tenho nem o que falar de compatibilidade A preocupação existente à época que eu fiz a minha dissertação de mestrado E eu acredito que até hoje a preocupação que se tem É em relação à multiplicação de instâncias de solução de conflito Nós temos hoje uma fragmentação do direito Que leva a multiplicação de normas ou multiplicação de tribunais internacionais E eu levando isso pra dentro do contexto do direito internacional econômico Eu tenho aí um sistema multilateral Que nesta ocasião é representado pela Organização Mundial do Comércio Que tem o seu grande sucesso, o seu grande trunfo Que é o órgão de solução de controvérsias Por outro lado, eu tenho o sistema regional Que foi surgindo em concomitância com o sistema multilateral Por essa manhã, uma grande repercussão após um tempo E aí a gente tem a União Europeia, o Mercosul e o NAFTA A União Europeia é a forma mais evoluída de regionalismo NAFTA e Mercosul é uma forma mais, não inferiorizada, mas não tão evoluída Então, o regionalismo e o multilateralismo Eles nascem de uma vertente complementar Eu não posso enxergar dentro do comércio internacional Só o multilateral e nem só o regional Porque muitas vezes o regional consegue alcançar a OMC Justamente por ser um bloco regional A União Europeia, por exemplo Tem muito mais força dentro da OMC Porque a União Europeia, se não, não teria a força que tem Portugal, não teria Espanha, não teria Então tem muito mais força ao negociar Então a gente tem várias épocas Desde 1940, eu vou partir de 1940 Porque é o marco do comércio internacional Que é o sistema de Bretton Woods Então a gente tem desde Bretton Woods até os tempos atuais Uma evolução do sistema regional Ali no Bretton Woods, a Nelux Temos aí a consolidação do sistema do GAT E inicialmente aí a CECRA As comunidades do Carvão e do Aço O fortalecimento do sistema regional Com as comunidades econômicas europeias A crise de Bretton Woods que deu força Para que o sistema regional Como evoluísse E aí a partir dos anos 80 A gente tem o retorno Com toda a força do sistema multilateral Que começa com a rodada do Uruguai Ou Ronda Uruguai, como se chama aqui Em Portugal E aí resulta na OMC A OMC tem todos os seus acordos É, digamos que é uma organização Que dá uma certa segurança jurídica Para os países Porque ela tem realmente Um sistema de solução de controvérsias No entanto Ela não está Ela não está sozinha Nesse Na solução de controvérsias A gente tem o tribunal Eu vou chamar de tribunal Para ficar assim mais fácil Porque tem essa divergência De ser tribunal Ou não ser tribunal Eu vou chamar de tribunal Temos o tribunal do NAFTA E temos o tribunal do Mercosul Ambos são Comércio internacional E aí o grande problema Que a gente encontra É que a gente tem Uma jurisdição global Dentro dessa jurisdição global Não há normas Que solucionem os conflitos Ou seja, lá dentro do processo civil Tanto brasileiro como português Eu vou encontrar normas Que disciplinem conflitos de jurisdição No direito internacional Eu não tenho isso Porque não há hierarquia de normas Entre o sistema regional e multilateral Multilateral e regional São competências concorrentes Eu defendo a ideia de competência concorrente Eu não vou dizer que a OMC Tem uma competência preponderante A do sistema regional Pode ser que seja mais impositiva Porém não preponderante Então eu tenho aí mecanismos Que o direito internacional coloca Que o direito internacional fornece Talvez para solucionar esses conflitos Porém não resolve Que é a cláusula de eleição de foro O foro não convene Ou então é um foro conveniente Jogado isso a Organização Mundial do Comércio Ela sempre vai ser o foro conveniente De acordo com o seu acordo constitutivo Lá no seu artigo 23 Do acordo constitutivo E ela não aceita o OMC Não reconhece as outras jurisdições Se eu chegar lá Eu não Mas se um país chegar lá e falar assim Olha, eu abri uma reclamação no Mercosul A mesma reclamação está aqui no OMC Será que dá a independência? Ela não reconhece Não importa se tem uma reclamação Em dois sistemas de solução de controvérsias E esse que é o problema Como que eu resolvo esse problema processual E esse é um problema processual Que não Já que não tem processo civil internacional Nesse conflito de jurisdição Ou já tiveram casos Em que Houve uma decisão No Mercosul O Brasil insatisfeito Ficou insatisfeitinho Com a decisão do Mercosul E foi lá recorrer ao OMC A OMC muda a decisão do Mercosul E dá ganho de causa ao Brasil Qual é a segurança jurídica Que a gente tem dentro do comércio internacional Então é mais ou menos Como se a OMC fosse uma segunda instância Colocada como uma Ah, não estou satisfeita Eu levo para o OMC Por que eu levo para o OMC? Porque eu levo para o OMC Eu sei que eu tenho efetividade Eu sei que é cumprido Como dizem Alguns doutrinadores É o gado com 10 Se você não cumprir Ela vai lá e morde De fato é isso Então esse caso Que eu também Coloquei na altura Na minha dissertação Que é o caso dos franos Do Mercosul O caso já tinha sido julgado O caso já tinha sido O tribunal do Mercosul O tribunal adóptico Já tinha dado decisão Favorável ao Uruguai O Brasil não satisfeito com a questão Levou a mesma reclamação Com os mesmos objetos As mesmas partes Da mesma forma Para o OMC Isso aí seria o caso De coisa julgada Claramente coisa julgada Mas a OMC não reconhece Reconhece a coisa julgada Nos casos que ela mesma decide Mas não fora do processo multilateral Outra questão De direitos pendentes Foi o caso do México De impostos sobre refrigerantes Em que o México Tentou abrir uma reclamação No NAFTA Porque o NAFTA Era o bloco econômico Relativo aos Estados Unidos E México Tentou abrir a reclamação Contra os Estados Unidos No NAFTA Os Estados Unidos Não aceitaram aquela reclamação Impediram a reclamação Não fizeram O México levou ao OMC Posteriormente O OMC aceitou Enquanto a do NAFTA Estava pendente Então Com os mesmos objetos As mesmas partes O mesmo litígio Sem modificar nada Então eu tinha duas cortes ali Duas cortes internacionais Decidindo sobre o mesmo assunto Aí seria o caso Da liga de pendentes Então o que eu defendi Era inserir Princípios da teoria geral Da teoria do processo Dentro do direito internacional econômico Dentro do mundo do comércio internacional Porque quanto mais a gente tem Essa multiplicidade de blocos econômicos Quanto mais a gente tem Essa proliferação De instâncias de solução de conflitos Mais a gente vai ter conflitos jurisdicionais E aí o que vem Posteriormente É a nova faceta do regionalismo Que é o que a gente vai começar Aqui na NOVA Estudar Que são os megablocos O CETA e o TTIP Todos esses dois blocos Vão ter sistemas de solução De controvérsias E isso são sistemas entre São megablocos Mas entre a União Europeia E o Canadá Entre a União Europeia e os Estados Unidos Que são maiores negociadores da OMC Como fica essa negociação? Será que a OMC vai continuar servindo Como uma segunda instância Quando não se está satisfeito Com a decisão do bloco Se leva para a OMC E será que isso Não é a própria OMC Se colocando como Instância superior Dentro do comércio internacional? Pode ser Talvez Já estou acabando Não precisa fazer um Então talvez seja A OMC tentando realmente Impor E provavelmente se impor mais Agora porque a sua Legitimidade Vem sendo questionada Em relação aos Aos megablocos E o que a gente tem Pela frente é o desconhecido A gente não sabe O que vem pela frente A gente sabe O que já aconteceu Por óbito Mas com os acordos regionais A altura Que também não sabia Se ia ou não prejudicar a OMC A gente já entendeu Que não prejudica Porém a configuração Agora é outra Então a gente tem O desconhecido E eu acho Que essa multiplicação De instâncias De conflitos De soluções De conflitos É muito mais A cooperação É muito mais O diálogo Entre os juízes Talvez a OMC Não está sendo As outras jurisdições Mas vamos ver As cenas dos próximos Capítulos Do que vem por aí Do comércio internacional E é isso Aplausos 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 Aplausos